Vocês querem perder, hein? Então toma, papai! Puxa na bola e quer sucesso, hein? Aqui na show! Olha ela, olha ela, filha de papai riu meu, puse na pavela e olha ela Espanjando o seu som, desceu da sua revó pra rir do paredão e olha ela, olha ela Filha de papai riu meu, puse na pavela e olha ela Espanjando o seu som, desceu da sua revó pra rir do paredão Ela bate o cumpo no paredão Descendo, descendo e abalando até o chão Ela bate o bufú no paredão Tá sendo, tá sendo e é voando até o chão Olha ela, olha ela Filha de papadinho, eu sou de nova velha E olha ela, esvaneando o seu som Deixando a sua rébal pra ti no paredão E olha ela, olha ela Filha de papadinho, eu sou de nova velha E olha ela, esvaneando o seu som Deixando a sua rébal pra ti no paredão Ela bate o bufú no paredão Ela bate o bufú no paredão Ela bate o bufú no paredão Tá sendo, tá sendo e é voando até o chão Ela bate o bufú no paredão Ela bate o bufú no paredão Ela bate o bufú no paredão Tá sendo, tá sendo e é voando até o chão Se vocês gostarem, comentem, compartilhem Se inscrevam aqui no meu canal, Raimundo Show E deixem muitos likes, hein, galerinha E não se esqueçam de apertar no sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Beijão, galera Tamo junto Até o próximo vídeo Beijão É show, papai Puxa na moda que é do set, hein Tamo junto e misturado